Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rê E hoje a gente vai começar mais um vlog, eu tô numa vibe muito vlogueira ultimamente Eu tenho feito vários vlogs e eu espero que vocês gostem, né? Eu sempre recebo, quando eu abro caixinhas lá no Instagram perguntando Ah, o que vocês gostariam de ver no canal? Sempre tem muitos pedidos de vlog Então, cá estou eu fazendo vários vlogs, então eu espero muito que vocês gostem Antes de tudo, já deixa de curtir de vocês nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal Se inscreve se ainda não estiver inscrito Enfim, vamos ao vídeo Faz um tempo que eu não me desafio com livros famosos, hypes da internet, né? Livros que ficam muito famosos aí na internet e que eu tenho curiosidade Então, tem uns livros que eles aparecem pra mim com muita frequência Que eu acabo ficando com muito interesse em ler Porque eu vejo várias pessoas elogiando e falando muito bem Então eu resolvi que ir pro vídeo de hoje eu vou fazer um vlog fazendo um teste, né? Eu vou fazer o teste desse hype específico, né? Desse livro que eu tenho já no Kindle há algum tempo Porque ele está disponível no Kindle Unlimited, a versão em inglês Então eu vou estar lendo em inglês Mas ele já está disponível pra compra em versão traduzida pro português aqui no Brasil Que é, no caso, o Things We Never Got Over Ou As Coisas Que Nunca Esquecemos Eu acho que é assim que a editora traduziu o título Eu vou deixar a capa aqui, tanto do inglês quanto da versão também portuguesa E eu vou deixar aqui também na descrição o link da compra de cada um desses livros Se você lê em inglês, ele está disponível no Kindle Unlimited Então fica aí, né? É a dica E é isso A gente vai hoje, né? Neste vlog Provavelmente pra mim vai ser mais de um dia Mas neste vídeo aqui juntos Nós vamos testar a hype de As Coisas Que Nunca Esquecemos Ou Things We Never Got Over Ó, eu abri aqui só pra conversar um pouco com vocês Sobre o quanto esse livro é bem recomendado lá fora, tá? Ele é o primeiro de uma trilogia da autora Lucy Score E no Goodreads ele tem um total de 367.701 pessoas que leram esse livro E é um livro de 572 páginas E teve esse tanto de gente que leu, gente Mais de 360 mil pessoas leram esse livro E ele tem uma média, né? Uma nota média lá no Goodreads de 4.26 O que é bem alto pro Goodreads Porque pensa assim O Goodreads é uma rede social de livros gringa, né? Em inglês Então tem gente de muitos países, de muitos lugares do mundo Que estão lendo e estão fazendo ali, né? As suas... dando as suas notas pros livros Então isso quer dizer que pra ele estar com quase 4.3 estrelas Quer dizer que, né? Globalmente, em leitores ao redor do mundo todo Tem muita gente gostando desse livro Tem muita gente dando uma nota boa pra ele E isso se repete nos outros dois livros, né? Da autora Que é o Things We Hide From The Light Que tem 4.22 estrelas E daí tem o terceiro Que é o que tá mais bem colocado Com 4.27, né? O primeiro tá 0.26 O terceiro tá 0.27 Que é o Things We Left Behind Então a gente tem esses três livros Que todos começam com things, né? Com coisas e tal E a editora, acho que é Alta Novel Alta Books Eu acho que é Alta Books Eles trouxeram aqui pro Brasil, né? Com as coisas que não esquecemos E eles devem trazer também Os outros dois livros da série Eu já comentei aqui no canal Ano passado Sobre livros que eu via sendo comentados Com hype lá fora E que eu tinha muito interesse em ler Então eu mencionei o Things We Never Got Over Como um livro que eu tinha muito interesse em ler Então agora eu tô aqui pra gente colocar a prova E ver, né? E de fato se esse livro vai funcionar comigo Se eu vou curtir essa leitura Eu espero que sim Eu tô com muita expectativa com ele Porque eu vejo ele aparecer pra mim Em diversas redes sociais Sobre livros Então é isso Eu espero muito que vocês gostem De me acompanhar ao longo desse vlog Fazendo esse teste de hype E vou começar a leitura E depois eu volto também Pra comentar com vocês O que foi que eu achei O que eu tô achando dessa leitura De um livro de 500 e poucas páginas, gente? Eu fiquei até surpresa Quando eu abri no Kindle E eu vi 500 e tantas páginas Então vamos lá Oi vlog Tô de volta pra gente conversar mais um pouquinho Por aqui já é sexta-feira Sextou E eu acabei Na verdade saí quase agora Assim da minha aula no Cambly Esse é o meu segundo mês De aulas com o Cambly E eu tô achando, assim Uma experiência muito legal Porque eu tô finalmente conseguindo Colocar em prática O meu objetivo de falar inglês, sabe? Eu não tenho com quem falar inglês No meu dia a dia Não tenho como praticar inglês No meu dia a dia Então o Cambly foi, assim A escolha certeira Pra eu, enfim Colocar essa meta em prática Nesse ano de 2023 Tá sendo uma experiência muito legal Se você estava em outro planeta E chegou aqui agora E não sabe o que é o Cambly O Cambly é uma plataforma De ensino inglês online Totalmente online Em que você pode fazer aulas semanais Você pode ali treinar o seu inglês Seja ele básico, intermediário ou avançado Você pode usar essa plataforma Pra poder conversar com professores Que são nativos da língua inglesa E você pode fazer as suas aulas Tanto no individual Quanto nas aulas em grupo Eu já fiz as duas modalidades E eu posso dizer que é muito legal No individual é só você E o professor ali conversando Na aula em grupo Você conversa com o professor E mais outras duas pessoas De qualquer outra parte do mundo O que cai entre nós é muito legal Porque você consegue treinar o seu ouvido Pra diferentes sotaques E você também tem contato ali Com pessoas de diferentes culturas Do mundo inteiro Hoje eu fiz também uma dessas aulas Em grupo Eu vou deixar um trechinho aqui Pra vocês assistirem Verem mais ou menos como que funciona Mas é muito legal, gente É uma experiência muito, muito gostosa Então hoje o nosso curso É sobre conexões culturais E nós podemos discutir Essa primeira pergunta Então ela diz O que é seu país conhecido Para o mundo do exterior Do você acha que é Fair ou unfair Good ou bad Então o que é o Brasil Kind of famous for Do you think Eu estou muito orgulhosa Quando o meu país É reconhecido por sua natureza Porque é algo Que nós realmente Aprecamos aqui As piscas E todos os recursos naturais Que nós temos Mas eu acho Não é ruim Mas é só porque As pessoas que vivem fora do Brasil Talvez não sabem Como o nosso país Mas sempre Lembrem o Brasil Como Rio São Paulo Talvez Bahia E é isso As pessoas não sabem Como grande o nosso país E todas as diferenças Que nós temos Na cultura Mas na comida E em diferentes espaços Como Mesmo falando português Nós temos Uma forma totalmente De falar português Em diferentes Estados do Brasil Então Não é uma coisa ruim É só que as pessoas não sabem Pique um tema Que nós podemos Spendermos 15 minutos Falando Então você pode falar De qualquer coisa Que você quiser Que está relacionado Com conexões culturais Mas aqui são Algumas ideias Para ajudar A gente a começar Você pode falar De uma semana Ou favorita E celebrar Os aniversário E o Ninho Eu estava pensando Em uma semana Que nós temos Aqui no Brasil Que é muito particular Do Brasil Principalmente Do norte Do país É sempre acontece Em junho Júlio Que nós chamamos Festa Junima É como Um 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 De qualquer forma Há essa conexão Com as entidades africanas Um 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 E você pode fazer as aulas na hora que você quiser Você agenda a sua aula dentro da plataforma De acordo com a sua disponibilidade Então você só agenda a sua aula dentro da plataforma E aparece no dia e no horário que você marcou Pra poder fazer a sua aula Essa aula que eu fiz hoje foi com o professor nativo da Inglaterra Toda a conversação foi feita em inglês O tutor foi ajudando ali com as nossas dificuldades Com aquilo que a gente não entendia Que a gente não sabia exatamente como falar Então acaba sendo uma dinâmica muito legal, sabe? Da aula em grupo Mas é claro, se você for uma pessoa, não sei, tímida, né? Que não quer falar em inglês com muitas outras pessoas Você tem a opção de fazer individual Só você e o professor também E eu tenho pra vocês um desconto VIP Pra vocês usarem com o meu cupom Eu vou deixar aqui na tela e aqui na descrição do vídeo também Junto com o link pra você não perder Se você usar esse cupom que eu tô deixando aqui na tela Você garante desconto em planos anuais Que vão sair ali a partir de R$68,00 por mês Com uma hora de aula por semana Então se você fizer assinatura no plano anual Você consegue pagar ali a partir de R$68,00 por mês E garantir uma hora por semana De aulas em inglês em grupo ou individual O link vai estar aqui na descrição E o cupom também Mas corre, porque você tem só 48 horas pra usar esse cupom Porque ele vai expirar Ele tem data de validade e não vai durar pra sempre Então aproveita que eu já tô te dando a dica Pega o link aqui embaixo Pega o cupom e faz a sua assinatura E aproveitando aí que eu tô falando então do inglês, né? Vamos falar sobre a minha leitura em inglês Deste vlog Esse teste desse hype Que é um livro que tá super em alta lá fora Ficou muito em alta lá fora e veio aqui pro Brasil agora E eu tô, assim, já com pensamentos pensantes Pra compartilhar com vocês Bom, gente, cheguei em, acho que, 43% De Things You Never Get Over Da Lucy's Core E eu vou começar falando que eu iniciei esse livro Com as minhas expectativas Na estratosfera Sério, eu tava com muita expectativa pra esse livro Porque ele apareceu pra mim repetidamente Por muito tempo Nas book redes gringas Muita gente amando Dando 5 estrelas favoritando Eu falei, meu Deus, esse é um romance muito legal Bom, gente Things You Never Get Over É um romance que se passa na Virgínia Numa cidade pequena, assim, do estado E a gente tem essa protagonista que se chama Naomi Ela literalmente abandonou o futuro marido, né? No altar Ela ia casar, enfim Uma noiva em fuga, literalmente, essa mulher Ela saiu da cidade dela Onde ela tava ali planejando o futuro, né? Se casar com o cara E foi pra cidadezinha no interior da Virgínia Atendeu um chamado da irmã gêmea dela Que é uma irmã gêmea que ela já não tem, assim, uma boa índole, sabe? Ela já sabe que essa irmã dela Eu esqueci agora o nome da irmã Mas, enfim, ela sabe que essa irmã dela não é, assim, meio, sabe? Flor que se cheire Quando ela chega nessa cidade Ela vai ser bem maltratada pelas pessoas Porque as pessoas estão confundindo ela com a irmã, né? Já que elas são gêmeas Elas são gêmeas idênticas Então as pessoas acham que ela é a irmã dela E ela começa ali, né? Toda na defensiva De falar pras pessoas que ela não é a irmã e tal Que ela, enfim, tá ali por um chamado da irmã e coisa e tal E as pessoas ali maltratam ela Porque sabem que a irmã dela é uma problemática, sabe? Parece que a mina deu calote num monte de gente Que ela já roubou coisa Que ela negligencia as responsabilidades dela Inclusive, falando em responsabilidade Nossa protagonista, Naomi, vai chegar nessa cidade Pra descobrir que ela tem uma sobrinha de 11 anos Que ela não fazia ideia que existia E a irmã dela deu no pé Vazou, desapareceu Inclusive roubando as coisas da Naomi Enquanto a Naomi tava ali dentro de um café Porque foi assim, ó As duas combinaram de se encontrar em um café Pra poder conversar, né? A irmã ligou e falou Me encontra nesse café aqui pra gente conversar No tempo que a Naomi entrou no café Pra poder ver se a irmã tava lá dentro Que começou a conversar com as pessoas ali daquele café Tipo assim, o carro dela sumiu Sabe? Ela começou a perceber que as coisas dela foram roubadas Muito possivelmente pela irmã dela E ela vai nessa cidade Sem dinheiro, sem carro O celular dela não tá sem também Ela não tem nada Nada, assim Os cartões dela também ela não tem mais Então ela tá basicamente assim No fundo do poço A irmã dela levou ela pro fundo do poço E além disso Deu no pé e largou a filha pra trás Pra que a Naomi cuidasse da garota, né? Então tem assim O mundo da mulher virou de cabeça pra baixo Da noite pro dia E com isso então Ela vai também conhecendo as pessoas da cidade Ela vai conhecendo o dono do café Ela conhece, enfim Um cara ali que é muito grosseiro Que é o primeiro cara que vai Tipo realmente dar uma dura nela Achando que ela é a irmã E daí ela vai ter que dar um jeito de se justificar De provar que ela não é a irmã dela E coisa e tal Esse cara grosseiro Que maltratou ela logo a princípio A gente já sabe que vai ser o protagonista Porque parece que os livros de romance Gostam de botar uns caras escrotos na história Mas enfim Esse cara é o Nox Gente Eu queria saber quem dá o nome pra um filho de Nox Mas esse é o nome dele, sabe? Nox Deixa eu beber mais um café Enfim O Nox é aquele típico cara do clichê Do grosseiro Do mal educado Maltrata a menina É um idiota É um escroto Fala mesmo Um monte de bosta Enfim É aquele tipo de cara Que você bate o olho E você corre longe Entendeu? Mas aí com o passar da leitura Você vai entendendo um pouco O que a pessoa é assim Mas mesmo assim Você não justifica Uma pessoa ser do jeito que ela é Enfim Com todo mundo Principalmente com a protagonista Porque o que vai acontecer? Ela tá ali Nessa cidade Com uma criança Responsável por uma criança Que ela nem sabia que existia Ela não sabe o que fazer Pra alimentar essa criança Já que ela não tem dinheiro Ela não tem emprego Com isso ela começa A receber ajuda das pessoas Sabe? E eu achei até muito legal Que as pessoas são muito solícitas Mas eu achei muito estranho Ao mesmo tempo Que um monte de gente Esteja disposta A ser legal E ajudar essa mulher Que eles nunca viram na vida Que inclusive é irmã De uma pessoa problemática E eu falo isso gente Porque eu sou uma pessoa Muito desconfiada Das pessoas Sabe? Eu sei que existem pessoas boas Mas eu também sei Que existem pessoas Pilantras nessa vida E eles sabem Que a irmã gêmea dela É uma pilantra Então tipo assim Eu acho que Rolou muito rápido ali Aquela questão de Eles começarem A de fato confiar No que ela estava falando Confiar nela E passar a ajudar ela O fato é que Ela vai passar ali Um tempo nessa cidade Tentando decidir O que fazer com a vida Porque agora Ela tem que lidar Com o serviço social Porque a sobrinha dela Ficou pra trás Sem nenhum responsável legal Agora quem seria A pessoa responsável Seria a tia Que no caso é a Naomi Então ela tem toda Essa responsabilidade Com a sobrinha Ela vai na delegacia Junto com esse cara Brabão aí Pra poder tentar resolver A questão do furto Que ela sofreu A polícia a princípio Não consegue fazer muita coisa Mas fica ali De ajudar e tal E daí ela fica nessa Tipo Beleza O que eu vou fazer agora Preciso arrumar um emprego Preciso arrumar um lugar Pra dormir Eu não sei onde largar Pra onde ir com essa criança Que largaram comigo E daí Que ela vai conseguir ficar Numa Uma espécie de cabana É tipo um Um chalé assim Que tem ali Do lado De quem? Justamente Do cara grosseirão ali Que tava sendo Um babaca com ela Ele vai arrumar Esse lugar Pra ela ficar com a sobrinha Porque ele fica ali Meio condoído Por causa da garota E daí arruma esse lugar Pra elas ficarem O lugar tem também A ver com a avó dele Então ela vai acabar Conhecendo ali Essa senhorinha lisa Que é a avó dele Que vai ajudar ela Com muitas coisas também Então assim Embora ela tenha tido Muito azar De chegar naquele lugar Parar naquele lugar Nas circunstâncias Que ela parou Ela ao mesmo tempo Deu muita sorte Porque ela encontrou Um monte de gente Disposta a ajudar ela Sabe? Uma completa estranha Da noite pro dia Então assim As coisas começaram A funcionar pra ela Porque agora Ela tinha onde ficar Ela encontrou uma pessoa Que tava ali Disposta A fazer uma entrevista De emprego com ela Pra servir mesas Então ela vai Pra essa entrevista De emprego E adivinha só De quem é O estabelecimento Que ela vai começar A trabalhar Justamente do cara Escroto babaca Que é o protagonista Do livro E aí qual que é Desse cara? Por que ele é Um escroto babaca? Porque ela Desafia ele No sentido de tipo assim Ele se sente atraído Por ela Só que ele sabe Que ela não é O tipo de mulher Que ele Costuma ter um casinho Ou outro, sabe? Ele viu que ela ia se casar Que ela é Assim, tem um comportamento Uma personalidade Que não é Assim, típica De uma pessoa Que aceitaria Ter um casinho Sabe? Ficar com qualquer um E esse é justamente O tipo de relacionamento Que ele tem na vida dele Sabe? Ele tem casos Ele não quer Enfim, se amarrar a ninguém E daí ele acaba Ele acaba sendo Esse escroto com ela Porque ele quer Manter ela afastada E ao mesmo tempo Ele não Sabe? Não larga o osso É aquele famoso Não usa nem sai da moita Sabe? O cara fica em cima Não deixa a garota Em paz E ao mesmo tempo Fica sendo um grosseiro Com ela E enfim Eu achei esse cara Um idiota Logo de cara Vale falar do detalhe Que a gente tem aqui Um protagonista masculino Que tem 40 anos Gente, eu leio esse livro Me vem um cara De uns 25 No máximo Porque ele age Realmente como se tivesse Acabado de sair do ensino médio Sabe? Me parece muito Aqueles crushezinhos Sabe? De coleguinha da escola Em que você tem Aquele crushezinho ali Mas tipo Pra você não mostrar Que você gosta da pessoa Você trata ela mal Entendeu? Então é basicamente Isso que esse cara faz Em todo momento Com essa mulher E é totalmente Desde... Assim Não faz o menor sentido Sabe? Não faz o menor sentido Inclusive tem uma cena Acho que nos primeiros 12% do livro Não sei É bem no começo Assim Em que ele e o irmão Vão sair no soco Gente, eles saem no soco Por causa dessa garota Eles saem no soco Porque um não quer deixar O outro ficar com a garota Vocês estão entendendo O nível de... Sabe? O cara tem 40 anos 40 anos Então assim Não estou nem um pouco Convencida com esse cara Não gosto dele Acho ele um babaca Não... Não me... Assim Não passa pela minha cabeça Que esse cara tem 40 anos Que ele tem a idade Que ele diz que tem Sabe? A mulher por outro lado Eu não tenho muito O que reclamar Sobre personalidade Nem nada do tipo Mas acho muito conveniente Tudo que ela está vivendo ali dentro Porque como eu falei Por mais que ela tenha dado o azar De parar ali do jeito que parou Ela ainda tem muita sorte Que tem um monte de gente Ajudando ela Sabe? Um monte de gente disposta A ajudar uma completa estranha Tipo, toma aqui uma casa Toma aqui um emprego Ai eu fico com a sua sobrinha Para você trabalhar Sabe? Gente Eu não sei em que mundo Isso aconteceria Sabe? É uma história que na minha cabeça Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Com a vida real Não parece uma história Que você consegue conectar Com a realidade Entendeu? Eu estou tendo muita dificuldade De conectar com a realidade Tanto pelo que está acontecendo Com a protagonista O rumo da história Quanto por esse protagonista masculino Que gente Assim, uma piada Na minha cabeça Esse cara é uma piada E uma outra coisa também Que está me incomodando muito Nessa história Nessa leitura como um todo É que o livro Ele tem 500 e poucas páginas Mas ele teria Acho que metade Tá, metade deve ser exagero Ou talvez não Enfim Ele teria bem menos páginas Vamos dizer assim Se a autora não estivesse Tão preocupada Em descrever Cada ambiente Que um protagonista entra Tipo assim Cara, tem uma hora Que o cara vai entrar No trabalho dele lá No escritório dele E ela vai descrevendo Todos os lugares Tipo, tudo Tudo vai sendo escrito Entendeu? Não deixa muito espaço Para você imaginar O que está Sabe? O ambiente com pouca descrição Não, ela vai descrever Absolutamente tudo Ela descreve muito também O físico dos personagens Sabe? Porque todo mundo nessa cidade É bonito Todo mundo nessa cidade É bonito E tem umas cenas Muito irrelevantes Umas cenas que você Eu leio assim E eu penso Beleza, isso aqui é pra quê? Sabe? Qual é o objetivo disso? Tipo, tem uma cena Da menina comprando calcinha Que eu fiquei Meu, pra quê? Pra que isso aqui Está dentro dessa história? Entendeu? Não faz o menor sentido Então assim Eu estou em 40% Hoje é sexta-feira Eu queria muito concluir Esse livro hoje Para fechar março com ele Mas eu não sei se eu vou conseguir Porque já estou na metade do dia E não estou tão empolgada Assim pelo livro Mas eu vou tentar ainda Dar uma adiantada Só gente Eu estou lendo ele Pensando Cara, será que a galera Será que esse monte de gente Que deu nota alta Para esse livro Leu o mesmo livro do que eu? Porque na minha cabeça São histórias totalmente diferentes Tá? Tipo assim Não é possível Que essa galera Tenha lido a mesma história do que eu Porque a nota que ele tem Sei lá, né? Vai que ele melhora Na outra metade Enfim Eu vou continuar lendo E daí eu comento com vocês Depois o que foi que eu achei Do livro como um todo No geral Mas gente Esses primeiros 40% Para mim está sendo assim Difícil Gente, sábado à tarde Eu estou aqui Lendo pós-almoço Se vocês tiverem ouvido Um ruído de fundo É o meu ventilador Porque eu não tenho condições De ficar sem ventilador Está muito, muito quente Vamos aproveitar então Para falar um pouquinho Sobre esse livro Já que eu cheguei em 63% Eu acho que eu li uns 20% Desde a última vez Que eu conversei com vocês E não melhorou Eu já estou na parte Em que os dois Estão se relacionando Eles estão naquela De tipo assim Ai, vamos manter isso aqui casual Mas aí tipo O cara Que é quem está Batendo na tecla Para manter as coisas no casual Mas ele é a pessoa Que faz tudo O contrário Do casual Entendeu? Ele é a pessoa Que está tipo assim Se envolvendo com a garota Fazendo ela se envolver também Os pais dela apareceram aqui No momento que eu estou Da história Eles apareceram de surpresa E tipo assim Eles não sabiam Da neta Eles não sabiam Que eles tinham uma neta Assim como a protagonista Eu não sabia Que ela tinha uma sobrinha E assim Eles chegam lá Super na curiosidade De saber sobre a neta Mas não existe Em nenhum momento Até agora Eles já estão Faz uns dias na cidade Não existe Nenhum momento Em que esses pais Mostraram qualquer tipo De preocupação Com a filha problemática E essa filha problemática Ela não é mencionada Tipo Pelos pais Em momento nenhum Eu estou achando isso Muito estranho Muito estranho Porque assim Por mais que seja problemática É filha dele Sabe? Por mais que ela Seja errada Que ela faça coisa errada É filha deles E eles estão nem aí Entendeu? Tipo Dane-se A gente não está Nem aí para onde ela está O que ela está fazendo E é isso Eu já passei por várias cenas Extremamente desnecessárias Em que O protagonista masculino Ele aparece só para marcar território Sabe? E aí agora Aconteceu um rolê Que a irmã do mal Ela fez algumas coisas ali na cidade E daí O irmão do cara Que é policial O irmão do Knox É o Nash Ele é policial Ali da cidadezinha E ele está Tentando Enfim Fazer uma investigação Ali com a irmã dela E aí quando a galera Ali da história Descobre Por uma outra pessoa Que não pela Pela Naomi Que a irmã dela Invadiu a casa dela Enfim Fez umas coisas erradas Tipo assim A galera vai Achar Enfim Estranho Que ela não tenha falado nada Daí ela fala assim Olha Eu entendo A preocupação de vocês Tá? Eu entendo Eu também estou preocupada Mas No momento Minha prioridade É Conseguir a custódia Da minha sobrinha Eu não tenho tempo Nem energia Pra me preocupar Com mais nada A não ser que seja Sentar no macho Porque pra isso Ela tem tempo E ela tem energia Sobrando Tipo assim Inclusive pra Matar trabalho Pra sair junto com o cara Como aconteceu Aqui num capítulo Que eu acabei de passar Então assim Sabe Tem as coisas Que não fazem sentido Nessa história Não faz E eu estou em 63% Eu quero muito Acabar esse livro hoje Pra eu saber O que vai acontecer No final da história Se vai melhorar Alguma coisa Porque até o momento Gente Tá sendo assim Uma decepção Tô muito decepcionada E Sei lá Talvez esse aqui seja O Pior livro que eu li esse ano Até agora Sinceramente Mas vamos ver né Preceitinha Pra você que também adora Hoje a gente vai fazer Um tofu mexido Pro café da manhã Eu começo Amassando o tofu Ali bem amassadinho Depois eu pico cebola E outros temperos Também que eu gosto De colocar Tipo tomatinhos E também cheiro verde Quando eu tenho né Começo refogando a cebola E daí Enquanto ela frita Eu vou fazer Os ovos mexidos Que são no caso A massa de uma panqueca Que eu vou fazer Uma panqueca salgada Daí eu tempero Com os temperos que eu gosto Sal Pimenta Depois que a cebola Tá um pouquinho mais frita Eu coloco já O tomatinho E misturo ali Também o ovo Com a farinha de sementes Que é a base Da minha panqueca E daí No tofu em si Eu gosto de colocar Temperos tipo Cúrcuma, pimenta e sal Aí eu deixo O tofu cozinhando Um tempinho Pegando os temperos Enquanto isso Eu frito ali Então a base Da panqueca E depois vamos pro café Eu passo ali Eu passo ali água quente Antes de fazer o café Em si Pra poder tirar O gosto de papel Que fica Quando você molha O filtro Então depois Eu só passo O café normal E daí eu vou Preencher a minha panqueca Com o recheio Que eu fiz de tofu E é isso Café da manhã Prontinho Bom dia, gente Pra mim é bom dia Pra vocês Eu não sei que horário vai ser Finalmente consegui concluir Esse livro Que não demorou muito Pra eu ler, né Eu acabei ele Ontem no sábado Eu comecei na quinta Então eu li até que Bastante rápido, assim Mas Pra mim parece que Parece que foi uma eternidade Porque foi um livro Que não funcionou comigo Sério, assim Eu acho que eu Mirei Numa aposta cinco estrelas Num livro super, né Comentado, hypado Que eu via Tanta gente falando bem lá fora A nota dele super alta também Enfim Eu mirei no cinco estrelas E eu acertei A pior leitura Que eu fiz esse ano Até agora Eu fiquei ontem Tentando pensar Exatamente O que conseguiria Me ajudar a descrever esse livro Sabe Pra você poder entender também O que que eu pensei Qual foi o sentimento Enquanto eu li esse livro Na minha cabeça Eu achei essa história tão Eu não sei Não é infantil exatamente Mas é Ai meu Deus Eu não sei Não sei explicar Mas eu acho que foi um livro Tão mal escrito Ele foi tão mal escrito Ele foi cringe Agora eu pude entender Enquanto eu li Eu entendi os jovens Falando do cringe Aquela coisa que você lê Você fica tipo assim Sabe Vai dando uns Chegando uns calafrios Falando sério Dando a minha opinião Com respeito A autora Com respeito Aos leitores Que gostam desse livro Com respeito A galera aqui Das editoras aqui Da editora aqui do Brasil Que trabalhou Em cima desse livro E tal E que tá Enfim Tá apostando nessa história Assim Eu acho que Como sempre Como eu sempre falo Cada um vai ter Uma percepção do livro Cada um vai entender Uma coisa Vai ter uma opinião Diferente E tá tudo bem Se você amou o livro Ótimo A minha opinião Não vai invalidar a sua De forma alguma Mas eu também não posso Vir aqui falar Sobre esse livro E não dar a minha opinião Sincera E dizer que pra mim Foi um livro Bem mal escrito Foi uma escrita muito pobre Uma construção de história Muito fraca 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 ao extremo Personagens Que eu não consegui Me conectar Eu acho que Muito de eu Não consegui Aceitar esse romance Foi porque Eu não consegui Ver uma química Entre essas personagens O protagonista masculino Que eu comentei com vocês Gente, 40 anos Agindo como se tivesse 15 Nossa, o sol tá saindo aqui Tá estourando minha cara toda Enfim Além da história Sem perna e cabeça Com coisas muito Aleatórias e desnecessárias Acontecendo aí Ao longo da trama Eu achei que foi Uma história Muito amadora Agora o bichão Tá se escondendo Enfim Eu achei que foi Uma história Muito amadora Escrito de um jeito Muito amador Parece que A gente tá falando aqui De uma Fanfic Que uma adolescente Escreveu Uma fanfic mal feita Que uma adolescente Escreveu E publicou E foi muito sucesso Aí eu fiquei me perguntando Até depois que eu terminei o livro Eu falei Gente, será que a galera Que tá lendo esse livro Que tá gostando tanto Será que ele já tem Alguma experiência Sabe É uma galera Que já leu romance Há algum tempo Porque, por exemplo Eu já leio Faz muitos anos Já leio romance Foi há muitos anos Já li muito romance bom Já li muito romance ruim Eu sei Identificar Num livro de romance O que faz ele ser um romance bom E o que faz ser um romance Não tão bom assim E nesse caso Teve tanta coisa Que eu fiquei Não só em termos de história Mas em termos de personagem Em termos de Construção Sabe E eu tô achando Que essa autora Ela tem um problema Em construir personagem masculino Porque parece que Nesse livro Tirando o amigo gay Da protagonista Todos os caras Ali Da cidadezinha Todos os caras Que fazem parte Ativamente Da história Eles são Aqueles caras Tóxicos Que querem Ter a sua vontade Feita Que Se uma mulher Vira pra ele E fala que não quer Fazer aquilo Que ele tá mandando Ele vai forçar Ela a fazer Inclusive O protagonista O Nox Ele faz isso várias vezes Tem uma cena Que eu passei agora No final do livro Em que Depois que já rolou Já rolou toda a treta De eles Estarem separados E tal E a menina Não quer falar com ele Ele forçava ela A falar com ela Em diferentes situações Ele fazia com que Ela não tivesse escolha E como ela trabalhava Num bar ali Servindo mesas Que é uma propriedade dele Ele arrumou um jeito De fazê-la Ir pra sala dele Porque ele queria Conversar com ela Ela não queria conversar com ele Só que ele não respeita Ele não sabe respeitar A vontade da pessoa Então ele ameaça E ele faz Uma coisa Absurda Que é jogar a mulher Em cima do ombro Sabe Ela de saia Com as calcinhas Aparecendo pra todo mundo Ele faz isso Joga a mulher no ombro E sai levando ela Pra dentro da sala Com tipo assim Cliente Assistindo Quando eu digo Que é uma história amadora Aqui a gente tem um exemplo Tipo assim Onde que Em uma história De adultos Adultos já Que tem suas responsabilidades Um cara que é um chefe Ele tem clientes ali No estabelecimento Ele faz uma dessa Ele bota A mina que ele Teoricamente gosta Jogada no ombro dele Com a calcinha Aparecendo pra todo mundo ver Sabe É um negócio que assim E tudo isso pra ter a vontade dele feita Que é de ela Ouvir o que ele tem pra falar Porque ele não respeita A vontade dela Sabe Enfim A gente poderia ficar falando aqui Várias coisas Que não me agradaram Nesse livro É Eu Sinceramente Sinceramente Não entendo Eu não entendo A hype desse livro Quando eu comecei a ler Eu achei que ele fosse ter uma vibe Meio Brittany C. Cherry Sabe Porque é livro de Cidade pequena Com carinha Problemático Sempre tem carinha problemático Nos livros da Brittany E uma mocinha Que é a garota boazinha Que vai resolver Sabe Os problemas do macho Em certos aspectos É isso aí Mas até Gente Brittany C. Cherry Escreve muito melhor Desenvolve muito melhor Os personagens Desenvolve muito melhor As temáticas Sabe Ela trabalha temáticas Esse livro Eu fiquei o tempo todo Lendo Me perguntando Qual que é o objetivo Dessa história Tipo assim Vai ter algum amadurecimento Vai ter algum Sabe Alguma mensagem Vai ter alguma coisa Não Não tem É só você realmente Acompanhando a treta A fofoca Envolvendo esses dois personagens E passando raiva Eu passei raiva A história inteira Eu fui na internet Pra olhar as resenhas E ver o que a galera Estava falando E realmente tem muita gente Que fala muito bem Desse livro Mas também tem uma galera Que não O livro também Não funcionou tão bem assim Então Tipo Eu não tô sozinha Pelo menos Bom galera E esse era o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu sinto muito Se eu Falei Uma coisa que você discorda Se você ama esse livro Continue amando Tá A paz Só que pra mim Ele foi Sem sombra de dúvidas A pior leitura De 2023 Até o momento Assim Eu fechei março Com o pior livro do ano E era isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado Comenta aqui embaixo O que foi que você achou Do vlog Se você quer ler Ou se você já leu Esse livro Eu vou ficando por aqui Não sem desagradecer Os apoiadores do Catarse A gente se vê no próximo vídeo Um beijo grande E até mais Tchau 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 tchau